Simon Taylor O meu flamengo não lembra do alto Que o verde mata na força Mas como a dor não pega do alto Que o nada quer o teu amor A dor tem o sangue Que o verde mata a força E eu não lembro a vida que o meu amor Que o grande é que o verde mata a força Que o grande é que o verde mata a força Shake, 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 senora Shake it all the time Work, 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 senora Work your body line Work, 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 senora Work it all the time My girl's name is Senora I tell your friends I adore her And when she dances, old brother She's a hungry kid in all kinds of weather Jump in the line, knock your body and time OK, I believe you jump in the line burn, knock your body and time OK, I believe you drop in the line burn, knock your body and time OK, I believe you drop in the line burn, burn, knock your body and time Work, shake, shake, senora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL